Com o intuito de avaliar e definir novos direcionamentos para o ensino médio e superior no Brasil, representantes do INEP e do SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, estão promovendo seminários e fóruns de debate em diversas universidades do país. Na PUC-Rio, a primeira parte do encontro foi centrada na necessidade de renovar os instrumentos de avaliação do INEP para os cursos de graduação. O mais conhecido deles é o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD, que avalia os estudantes em relação a conteúdos específicos da carreira escolhida e é obrigatório para todo aluno que está terminando o curso. O presidente do INEP falou sobre como esses instrumentos podem se tornar mais úteis para as universidades. O que nós queremos é produzir mais informação adequada para diferentes tipos de usuários de dados e indicadores do INEP. Então, e essa discussão tem que mobilizar as universidades porque são elas que têm a melhor abordagem possível dos problemas que a gente precisa resolver. O diretor do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, Ulisses Teixeira, apresentou dados da educação superior no Brasil entre os anos de 2003 e 2021. Mais de 20 mil cursos foram criados nesse período. Já o número de professores vem caindo desde 2015. Em 2003, 52% das matrículas nas universidades estavam concentradas em seis cursos. Em 2021, a mesma porcentagem se expandiu para 14 cursos. Para Ulisses Teixeira, é preciso que os alunos entendam a importância do exame. Ele é a única prova aplicada a estudantes de graduação no Brasil. Então, ele é o único resultado que nós temos do final do processo de formação desses estudantes. A participação do estudante, o comprometimento do estudante com a prova é muito importante. E aí a gente está fazendo algumas outras ações. Por exemplo, a partir desse ano, vai ser obrigatória a presença na sala de provas pelo período mínimo de duas horas. O diretor dos sinais também falou dos desafios que a aplicação da prova implica. Os estudantes estão um tanto que migrando de cursos presenciais para cursos à distância. E com isso, eu tenho municípios com polos onde tem poucos estudantes. Então, do ponto de vista logístico, isso acaba se tornando um desafio para a aplicação. Participaram do encontro representantes de sete instituições de ensino básico e 13 de ensino superior. Dentre eles, a reitoria da Unifai, Centro Universitário Assunção de São Paulo e o reitor da PUC do Paraná. Irmão Rogério Mateucci ressaltou a importância da cooperação entre as instituições comunitárias. Precisamos caminhar juntos. O ensino superior está passando por um momento desafiador no país. A gente se colocar em comunidade, em fraternidade, para encontrar caminhos de unidade, isso nos fortalece. Na parte da tarde, o diretor de avaliação da Educação Básica do INEP, Rubens Lacerda, apresentou as possíveis mudanças no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A autarquia já trabalha na elaboração de um novo formato, mas ainda sem data para entrar em vigor. A vice-reitora de Extensão Estratégia Pedagógica da PUC-Rio acredita na atuação conjunta como forma de pensar as avaliações e priorizar o aluno. À medida em que a gente conseguir atuar junto, reunindo ensino médio e ensino superior, no pensamento sobre uma avaliação, que é uma avaliação de passagem, nesse sentido, eu acho que a gente vai estar chegando próximo do desafio, que é entender que a prioridade é o aluno. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho